Agora nós vamos ao vivo para a Escola Superior da Polícia Civil, onde está o repórter Tullio Isaac Filho, que traz informações conclusivas do caso Amanda Partata Mortosa, acusada de matar envenenados o ex-sogro Leonardo Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 85 anos, que morreram no último dia 17. E desde o dia 20 de dezembro, a advogada Amanda Partata está presa e preventivamente como principal suspeita dos homicídios. Neste momento, Tullio Isaac Filho está com o delegado responsável pelo inquérito Carlos Alfama. Bom dia, Tullio. Esse caso aí que foi rapidamente elucidado pela Polícia Civil, o inquérito foi concluído. É isso, traz mais detalhes para a gente. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Lucas. Bom dia, amigos e amigas de casa. Olha, após 50 horas de câmeras de segurança e 12 dias de investigação, o caso Amanda Partata, ele chega ao fim de uma vez por todas e sem nenhuma dúvida restante. Doutor Carlos Alfama é responsável por tudo, por toda essa investigação. Mesmo um caso complexo, um caso que gerou aí uma comoção nacional, que a gente está falando de mãe e de filho, de uma postura extremamente terrível e manipuladora, cruel, Amanda Partata. Vamos falar dos novos detalhes que foram apresentados hoje. Sem nenhuma dúvida, Amanda comprou o veneno, recebeu em casa, porque nós temos aí nota fiscal, imagens dela com esse pacote. Explica como é que foi a chegada desse pacote e continha essa substância. Meu irmão, parabéns e prazer falar contigo novamente. Obrigado, Tullio. A Polícia Civil, por meio da quebra do sigilo fiscal da Amanda, teve acesso à nota fiscal em que ela compra o veneno pela internet. Na nota fiscal vem o nome do veneno. É o mesmo veneno encontrado pelo Instituto Médico Legal, no cadáver das vítimas. Então, esse veneno foi entregue pelos correios, na residência da Amanda, na nota fiscal, no nome, no CPF da Amanda. Temos as filmagens dela recebendo essa caixa do laboratório que vendeu a ela o veneno. Então, não há dúvida alguma, ela foi a responsável por comprar o veneno, ministrar o veneno nos alimentos e servir esses alimentos envenenados às vítimas. O Sr. João, que estava presente na casa, esposo da Dona Luzia, ele não recebeu os alimentos por um motivo. Exato. Ela serviu os alimentos envenenados à vítima Leonardo, à mãe dele, Dona Luzia, e ao pai, o Sr. João. Só que o Sr. João, por ser diabético, recusou os alimentos e, graças a isso, também não teve o mesmo final trágico. Eu queria que o Sr. falasse algo que a gente estava vendo aqui, e a gente fica emocionado quando a gente vê. Tamanha crueldade porque, quando ela chega com esses alimentos na casa do Leozão, ela é recebida com muito carinho. Isso, quando a gente vê, a gente não tem dimensão da maldade do ser humano. Exato. Nós temos as filmagens dela chegando até a casa das vítimas. O Leozão, que morreu envenenado, no caso, a recebe com um abraço, porque acreditava que ela estava grávida, de um futuro neto dele. Então, é muito comovente ver que ela matou pessoas que a recebiam com tanto carinho e tomavam café da manhã com ela nas suas casas. Uma foto que foi até divulgada, que o Sr. João tirou dela, ela aparece mandando um beijo ali na mesa, onde os alimentos estavam sendo conduzidos, e até dedicou esse beijo. Exato. Na oitiva do Sr. João, ele disse que tirou uma foto dela à mesa, à mesa do café em que ela envenenou as vítimas. E na foto, quando ela percebeu que estava sendo fotografada, ela manda um beijo para a vózinha. Fala um beijo para a vózinha. Que é a Dona Luzia. Justamente, é a Dona Luzia que ela serviu o bolo envenenado a ela. Olha, além disso, vamos só entrar em alguns detalhes, porque não é somente em Goiás. Crimes sexuais envolvendo menores, estelionatos em outros estados, falsa gravidez, não somente nessa agora que ela tinha divulgado, para toda a família fechar a revelação, porque outras pessoas entraram em contato com a delegacia de homicídios. Ela já tinha feito isso antes. Exato. Tivemos notícias de outros ex-namorados que também foram vítimas do mesmo golpe da falsa gravidez. Ela usava, então, uma falsa gravidez para exigir vantagens financeiras, para exigir que eles continuassem o relacionamento com ela. E tudo isso esclarecido no curso das investigações. Essas pessoas foram ouvidas formalmente. Então, se mostra um comportamento repetitivo e doentio da parte da Amanda. Meu irmão, nesse último interrogatório, que aconteceu, se não me engano, dia 28, como foi a reação da Amanda após a Polícia Civil expor todos os detalhes e todas as provas? Nesse último interrogatório, vendo todas as provas, a Amanda percebe que, aparentemente, a impressão que passa é que ela percebe que o crime foi desvendado e adota a postura de não falar, não produzir nenhuma prova, nem benefício, nem prejuízo da defesa dela. O que o senhor viu? Pessoa fria? Pessoa fria, sabe exatamente a crueldade do que praticou e não tem nenhum arrependimento pelo que fez. No site que não, que eu preciso conversar com o doutor Hernani Kaser, que conduziu as buscas na casa da Amanda. Doutor Hernani, mais uma vez, parabéns ao senhor, doutor Carlos, a toda a equipe da homicídia, que a gente não pode deixar de citar. Como é que as buscas se iniciaram e como é que foi durante todo esse projeto? Bom dia. Nós fizemos as buscas ontem, por volta das 4 horas da tarde, na residência da Amanda Patata. No local... Em Tumbiara. Em Tumbiara. No local, nós conseguimos conversar com a secretária da residência e a secretária falou para nós que ela havia recebido uma caixa. Essa caixa foi endereçada à Amanda Patata. Ela veio de um laboratório e ela falou que entrou em contato com a Amanda e falou, olha, o seu produto chegou aqui. A Amanda estava em Goiânia. Posteriormente, no dia posterior, no sábado, essa caixa foi enviada para a Goiânia por volta das 8 horas da manhã. Conversamos com a secretária e ela mandou os prints da conversa que ela teve com a Amanda e também a conversa por escrito e áudio dessa conversa via WhatsApp. Caso encerrado. Eu queria saber, nesse momento, doutor Carlos, qual é o sentimento, meu irmão? O sentimento é de dever cumprido. É uma investigação conduzida pela Polícia Civil. Nós representamos aqui esse trabalho, mas houve atuação de diversos delegados de polícia, diversos agentes de polícia, escrivãs de polícia. Então, uma corporação que se dedicou para dar uma resposta à sociedade. E o sentimento da corporação é de cumprir com o seu papel de esclarecer a verdade e trazer a justiça que nos cabe para as vítimas e para a família das vítimas. Doutor Hernandes, caso encerrado. Caso encerrado em 12 dias. É isso. Mais uma vez, os nossos sentimentos. A família do Léo Filho, a gente sabe que, infelizmente, a gente não pode voltar no tempo. Mas esse sentimento de dever cumprido, de justiça, ele foi feito. Até porque a gente está falando do Estado de Goiás e da melhor polícia civil do nosso país. Lucas, amigo de casa, caso Amanda Partata, completamente encerrado. Obrigado pela participação, Túlio. E reforçando mais uma vez nossos parabéns, o reconhecimento da melhor polícia civil do Brasil inteiro. Referência para o mundo todo que conseguiu encerrar esse caso bárbaro, de uma mulher cruel, de uma mulher que, como o delegado disse, é extremamente fria, que planejou toda essa ação e, infelizmente, tirou a vida do ex-sogro e da mãe dele. Pessoas que não tinham nada a ver com as desilusões amorosas dessa mulher. Nossos sentimentos também à família das vítimas desse crime cruel. Obrigado. Obrigado.